Voltamos. Hoje estou conversando com o especialista André Santos, fundador e CEO da Treinamento Social Selling. André, eu queria agora que você nos passasse mais dicas bem específicas, por exemplo, na rede LinkedIn. O que fazer? Porque você já nos contou o que a gente não deve fazer. Olha, tem algumas dicas que me ajudaram muito nesses três anos e eu acabei transformando no passo a passo. Eu adoro o passo a passo, eu acho que facilita a vida. O primeiro deles é você ter um perfil completo e atrativo. O perfil hoje, principalmente com a adoção do virtual, ele virou o seu cartão de visitas. Muitas empresas, inclusive, nem tem mais cartão de visita impresso. Agora é o perfil do LinkedIn. Então, o perfil precisa estar completo. Você precisa ter uma boa foto. O banner, que é aquela imagem de fundo, aquela imagem de capa, que mostre em alguns segundos aquilo que você faz. Se a pessoa que for visitar o seu perfil não entender em 30 segundos o problema que você pode resolver, ele abandona. 92% dos clientes abandonam perfis incompletos e pouco atrativos. Então, o primeiro passo é ter um perfil completo no LinkedIn. Se você tem dúvidas, você que está me ouvindo, no meu perfil, lá em artigos, você tem vários artigos que podem te dar dicas para você melhorar o seu perfil no LinkedIn. Segundo ponto, é você crescer a sua rede. O LinkedIn permite que você tenha até 30 mil conexões. Depois de 30 mil conexões, você não pode mais ter. Só as pessoas podem passar a te seguir. Então, pensa... A gente é muita gente, né? Então, assim, quem são essas pessoas, não precisa ser 30 mil, pode ser menos, mas quem são essas pessoas que faz sentido você incluir na sua rede? Ah, então, se você quer arrumar um emprego, por exemplo, na área de tecnologia, talvez você queira convidar gerentes de tecnologia, diretores de tecnologia, que queira visita... Que empresas você quer nutrir o relacionamento? Então, vai naquelas empresas, vê quem são os funcionários daquela empresa que seria bom ter na sua rede e faça um convite para essas pessoas. Com o cuidado de você não vender nada. Tem gente que me manda o convite e já quer me vender alguma coisa. Então, eu nem aceito esse convite. Bom, eu não aceito porque eu nem consigo aceitar mais. Mas, assim, não é muito bom, não é muito educado você já querer vender alguma coisa no convite. Porque o objetivo do LinkedIn não é vender, é você fazer networking, né? É você conhecer pessoas. Então, primeiro você manda o convite, a pessoa aceita. Aí vem a terceira dica. A pessoa aceitou o convite? Dá boas-vindas para ela. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar meu convite. Como é que estão as coisas aí? Como é que você está passando nesses tempos aí tão desafiadores? Vai nutrindo, vai interagindo, dá dicas, dá insights, marca um café virtual. É importante isso. Muita gente acha que isso é perda de tempo. Não é. Eu já fiz vários negócios, Lina, marcando, tomando um café. Aí a pessoa, no meio do café, falou assim, André, me fala aí dos seus cursos. Aí eu falava, não, mas eu não marquei isso para falar de negócio. Eu marquei para a gente... Não, mas aproveita que a gente está aqui, já me fala. Então, é muito mais... E já fechei. É muito mais fácil você fazer negócio com quem você confia. O LinkedIn tem uma pesquisa que mostra que os três maiores fatores de você fechar negócio. O terceiro é o ROI, que a gente chama de retorno sobre investimento. O segundo é o preço. E o primeiro é a confiança. Agora, veja só, a confiança é mais importante que o preço. Se você confiar na pessoa, você vai dar um jeito de comprar dela. Aliás, isso não é só no LinkedIn, é na nossa vida, né? Famílias, amigos, né? A gente gosta de quem a gente confie. Então, perfil, conexões, interação. O quarto é a geração de conteúdo. Que você é fera, você gera conteúdo aí em várias mídias, né, Lina? Mas muita gente tem vergonha, tem medo de se expor, né? É, medo da crítica. O que vão achar, né? Mas é mega importante eu publicar todo dia, duas vezes por semana? Quer dizer, eu tenho que manter uma periodicidade? Manter uma periodicidade. Então, eu começo, eu normalmente digo assim, começa devagar, uma vez por semana. Aí, define primeiro aí de um a três temas que você gosta de falar. Então, de repente, você vai falar... Por exemplo, você tem uma bandeira, um tema dos 50 a mais, né? Então, é um tema que você deve... Você pode ir lá no LinkedIn e falar uma vez por semana sobre 50 a mais, Um caso que você conhece, alguém do mercado, né? Tem muitas empresas agora abrindo o senhor estagiário, né? Programa de treinir, 50 a mais. Graças a Deus que o mercado está ficando plural e diverso. Então, você pode começar a contar algumas histórias no LinkedIn sobre esses temas. Tem gente que vai querer falar de carreira, de tecnologia, de mercado financeiro. Eu falo, por exemplo, de social selling, que é você vender na rede. Falo também de vendas e conto um pouco das minhas histórias de carreira, de treinamentos e tal. Eu chamo de lifestyle. Então, eu tenho essas três bandeiras aí que eu falo no LinkedIn. Eu comecei escrevendo uma vez por semana, Depois foi para duas, depois foi para três e hoje eu escrevo todo dia. Mas, para você não se assustar, você aí que está nos ouvindo, Começa uma vez por semana. Quando você sentir um pouco mais de segurança, você vai para duas. Depois você vai para três. Aí você vai sentindo quanto tem que fazer. Eu recomendo, sim, que você escreva no LinkedIn através de posts e artigos. Artigo pode ser uma vez por mês. O post pode ser aí duas, três vezes por semana. O artigo é bom porque ele te posiciona como um especialista naquela área. Então, você escreve um artigo, ele fica destacado no seu perfil. Quando vier alguma empresa te procurar, é porque hoje, olha, todo mundo que fala comigo, Lina, fala para mim, André, eu fui lá no seu perfil, olhei de cima a baixo, li tudo que tinha lá, para ver se eu tinha segurança para te mandar uma mensagem. Você veja a importância de ter o perfil bom, porque eu conheço muitos profissionais excelentes que, quando você vai no perfil, o perfil está muito ruim, está incompleto, está antigo, ele não mexe há muitos anos. Então, o perfil não está à altura daquele profissional. Então, é importante isso. E quando você gera conteúdo, o conteúdo te ajuda a posicionar você como um especialista. Então, não basta só você entrar e ficar ali no bastidor, ah, vou curtir aqui, vou comentar ali, tal. Você pode até fazer isso, mas você não vai ser visto no LinkedIn como um especialista. E o quinto item, falamos de perfil, rede, interação, conteúdo. E o quinto é aborde decisores de forma personalizada. Se você quer fazer negócio no LinkedIn, não faça aquele texto padrão que você vai copiando e colando, só vai pedindo o primeiro nome. Você já recebeu, Lina, algumas abordagens dessas? Você sabe que muitas, não é? Qual é a sua reação quando você recebe? Não dou muita bola. Não me chama atenção. Eu falo, nossa, que falta de personalização. Não é para mim, é para Deus e o mundo, não é? Exato. É para Deus e o mundo. Eu quero uma coisa para mim. Existe uma confusão. Ah, o mundo é virtual. Agora, com a pandemia, ficou tudo online. Mesmo depois vai ficar. Eu sei, vai ficar mesmo. Mas, justamente por isso, é que a gente, quanto mais virtual, mais humanização a gente precisa. Nós estamos carentes de humanização, de atenção. Então, se eu percebo... Outro dia me escreveu uma pessoa vendendo um serviço, só que ele era lá do Nordeste e eu moro aqui em Atibaia. Aí eu até brinquei, né? Falei, como você vai vir aqui, pegar um avião, vem até Atibaia para prestar esse serviço? Porque era um serviço físico, aí de uma manutenção. Ele falou, não, você mora em Atibaia? Eu falei, moro. Você não viu no meu perfil? Eu falei, não, não dá tempo. Porque aqui eu tenho uma meta, eu tenho que mandar X mensagens por dia e tal. Eu falei, mas quantas você está fechando? Ele falou, nenhuma, está muito difícil. Eu falei, você aceitaria o feedback? Ele falou, sim. Olha, não é melhor você mandar menos. Em vez de mandar 100 por dia, manda 5. Qualificada. Qualificada, você vai lá no perfil da Alina, vê que ela tem um programa na TV Câmara, tem um canal no YouTube e tal. Então, você não vai vender um curso de português para ela, porque ela já é mestre em português. Mas talvez você possa vender um curso para ela de comunicação avançada para quem tem programas ou alguma coisa assim. Então, não vai vender um curso de inglês para um executivo de uma multinacional que já fala inglês todo dia. Não tem sentido você fazer isso, né? Ah, mas aí eu vou levar muito tempo pesquisando. Sim, você vai levar muito tempo. Ele vai ver que você investiu tempo no perfil dele e vai ficar agradecido. Inclusive, para ele falar, olha, nesse momento não faz sentido, mas eu agradeço o seu contato. Ele vai, pela lei da reciprocidade, ele vai entender. Vai guardar esse contato. Vai guardar. Quantas pessoas não me chamaram depois de seis meses, um ano? Hoje mesmo, tem uma pessoa que eu treinei, o time dele de vendas, de uma empresa, ele mudou de emprego aí, tem alguns dias, o LinkedIn avisa, né? Quando a pessoa muda de emprego, eu fui lá dar o parabéns. E ele falou para mim, poxa, André, vou precisar de você de novo, que eu estou com um time aqui, que eu preciso que você treine. Então, você veja, às vezes um parabéns, feliz aniversário, parabéns por mudar de emprego. Cria, porque aí, Lina, que tem um grande segredo, acho que a maior dica que eu posso dar aqui hoje para os seus ouvintes, internautas e telespectadores, que é a conexão não é técnica. A conexão para você fazer negócios, para você arrumar emprego, é emocional. Por que os meus posts têm um engajamento bom no LinkedIn? Porque eu conto meus problemas, o que eu vivenciei, como é que eu superei. Isso cria um vínculo emocional. Eu só aprendi isso depois de fazer, eu não sabia disso, não. Então, muita gente já me contratou porque falou assim, André, meu santo bateu com o seu, com a sua cara, aí sim eu fui ver aquilo que você faz e eu vi que eu preciso daquilo. Mas o primeiro vínculo foi emocional, não foi técnico. Então, levem aí, pelo menos isso é o que tem me ajudado para vocês que estão nos ouvindo. Qualquer coisa que você for fazer dentro do LinkedIn ou fora dele, na sua vida, com amigos, familiares, etc., ou no seu lar, com o seu marido, com a sua esposa, o vínculo maior é o emocional. Nós somos seres humanos que adoramos ouvir histórias e adoramos nos relacionar com pessoas que a gente gosta, que a gente confia. Talvez seja isso o que eu faço mais tempo no LinkedIn. Então, você... A gente está caminhando já para o final do nosso tempo, infelizmente, mas assim, eu preciso passar muito tempo, então, no LinkedIn. Você deve passar o quê? Mais de uma hora por dia. É, na verdade, no meu caso, como eu vendo, eu uso o LinkedIn para fazer networking e marcar reuniões com decisores. Aí, eu marco a reunião, bato um papo com ele, como eu estou fazendo aqui com você. E, muitas das vezes, isso vira negócio, né? Hoje, de cada dez decisores que eu converso, oito me respondem, seis marcam uma reunião e três festas. Eu tenho uma conversão de 30%, que é muito maior do que eu tinha antigamente. Olha só! Então, o meu LinkedIn fica aberto o dia inteiro. O dia inteiro. Se eu te mostrasse a minha tela aqui, você vai ver dezenas de mensagens que eu fico lá respondendo. Agora, se você... Se você é de vendas, eu recomendo que o seu LinkedIn fique aberto o dia inteiro e o seu chefe... Se o seu chefe falar Ah, você não está trabalhando, não? Você está o dia inteiro no LinkedIn? Não, estou trabalhando. Já marquei quatro reuniões, já tenho essa de atal. Essa aqui eu já fiz, o cara pediu proposta. Então, é trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Se você buscar emprego, uma recolocação, você também deveria ficar boa parte do LinkedIn aberto. Porque hoje, Lina, com a pandemia, 90% dos decisores não atendem mais telefone. Isso que eu queria saber. Telefone, e-mail, ou seja, o LinkedIn, eu posso focar no LinkedIn? Foque no LinkedIn. Eu te conheci pelo LinkedIn, só tenho que lhe agradecer, viu? Pela participação hoje sua no programa. Muito obrigada, viu, André? Eu que agradeço, Lina. Obrigado por essa oportunidade. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br ou nos acompanhe, claro, nas redes sociais e no LinkedIn. Beijo. Super obrigada a todos vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho